Então, galera, eu sou o Gustavo, estamos aqui pra mais um vídeo. Nesse vídeo, a gente vai estar reagindo aqui com vocês. Mais um vídeo do canal do Lululobolado. E esse vídeo vai ser Foi um grande erro ter voltado nesse lugar assustador. Algo quis nos expulsar de dentro do casarão. Bora dar o play pra gente ver. Começou, ó. Luloflix. Bora ver. Qual que é a chance? Isso aqui tá ruim? É grande. Mas vamos ver o que que... Ah, beleza. Que vai dar, né? Tem bateria. Mano, não. Papo quente mesmo. Eu carreguei. Eu carreguei o meu também, cara. Será que hoje é... É dia do ruim? Dia do ruim. 13? É. E o que que tem a ver? 13 de noite vai dar ruim. 13 é um dia ruim? Na sexta-feira, eu não sei. Sábado 13. Mano, aumenta mais o holofote aí. Agora a gente vai precisar de bastante iluminação. É o outro. Cara, tá dando tudo ruim, velho. Pobo reto. É isso. Fala, galera, como é que vocês estão? Vocês estão suaves. E tá chovendo, tá? Porra, a gente tá em direção a cerca. Ô, já tá aqui, já. Já tá aqui, mano. Tá chovendo. Tá, segura aqui, Vagnão. Eu tô com receio. Nossa, meu Deus do céu. Ave Maria. Bora, Vagnão. Nossa, tá tudo molhado, pessoal, mano. Tem diferença aqui, a blusa. Tem sol e nóis, velho. Nossa, olha esse clima aqui, parça. Rapaz do céu. Ai, cara, que susto, você é a puta. O que, mano? A vaca ali, viado. Oxi. Vaca, viado. Do caramba, viado. Meu Deus. Ô, tem vaca aqui, tem gente, hein, viado. Tem vaca, tem gente. Tem gente que cuida. Mano do céu. Pera aí, pessoal, que a gente já fala com vocês, já que vocês já vão entender, já. Tá aberto, Vagnão. Tá aberto ainda. Olhando aqui, assim, parece que ninguém passou por aqui recente, parece, né? Que susto, velho. Nossa, eu vi os olhos vermelhinhos da vaca. Nossa. Nossa senhora. Isso que eu pego com o tiara da móvel. Eu enxergo bem, cara. Cara, pera aí, pessoal. Cadê o holofote? O holofote, não. O holofote. Meu Deus. De noite é... Tudo errado, mano. Porque... Doirira. Eu deixei tudo carregadinho. Trouxe até a minha bolsa da Dora aqui, velho. Dora Aventureira. Cara, não é possível, mano. Tinha bateria nisso aqui, mano. Eu juro que tinha bateria, mano. Que medo, né, cara? Bom, mas vamos lá, pessoal. Deu tudo errado, velho. Eu tô sentindo um negócio ruim. Vamos lá. Fala, galera, como é que vocês estão? Vocês estão suave? Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje é mais um vídeo de exploração como vocês estão do gosto. E hoje, galera, hoje é uma exploraçãozinha daquele jeitinho, com aquele clima chuvoso, escuro, que chega a arrepiar. E não é de frio. Mas, galera, é o seguinte, antes de tudo, estamos aqui com o Vagnão. Buenas, che. Fala, gurizada. Buenas, che. Tudo suave? O que você tá achando, filho? Cara, eu era... Olha a cobra até você. Mentira, tá chamando. Ih! Eu não tô achando que era pra ter te dito ou não, a hora que tu disse assim, vamos levar esse salário e investigar? Cara, olha aí, nós aqui de novo, mano. Pera aí, deixa eu pegar aqui, só pra limpar o pessoal. Pera aí. Que tá cheio de água, mano. O pessoal toma banho na hora do vídeo, mano. Pô, tá doido. Inclusive, a sua também. Pera aí, vai animar. Pera aí. A sua também. Consegue passear a camisa aí? Aqui, na lente? Ah, não era essa daí. Era passear de algodão, mas tudo bem, né? Não, tá bom. Não, você fica ruim a culpa é sua. Mas, galera, é o seguinte. Vamos investir. Mano, porque assim, pessoal, vocês vão entender tudo o que tá acontecendo, vocês vão perdoar. De coração. Tu quer ver o celular aqui ou lá dentro? Quer investigar a casa primeiro? Bora, vamos dar uma espiada nessa casa primeiro. Vocês já vão entender, pessoal. Bom, é o seguinte, ó. Pera aí, pera aí. Só pra explicar o pessoal o contexto. Galera, hoje fazem exatos... Fica ligado aí, fi. Fazem exatos cinco dias depois do dia que a gente acabou pegando esse celular aqui emprestado. Pega, velho. Aí, ó, desligou. Tu viu que desligou no fote? E olha aqui, mano. O quê? Esse aqui começou a piscar também. Ai, caralho. A gente vai ter uma iluminação só. Jesus Cristo, Maria. E a gente acabou pegando esse celular aqui pra investigar. Acho que agora vocês vão lembrar que caso que a gente tá falando. Será que tem cartão, Magnão? Cartão, tipo... Cartão de memória? Esse aqui eu acho que é aqueles que abrem ainda, tá ligado? Que dá pra tirar a bateria, dá pra tirar a bateria, ó. Olha, ó. Ah, tem um chip só. O chip da Claro. Tá com até com a bateria, mano. O tamanho dessa bateria? Não tem cartão de memória, né? Não, só o chip da Claro. Esse aí não é que nem aqueles que encaixam. Vamos ver, ó. Vamos ver se liga. Pô, ele sim. Não eu. Tem galera, será que... Você quer investigar? Você acha que vira? Como é que é o carregador dele? É aqueles antiguinho, ó. Eu tenho. Acho que agora vocês vão lembrar que caso que a gente tá falando. É de... O que vocês estão escolher? É aqui. É aqui? Mas você... Não é galho batendo? Não, não. A porta não tá nem perto de água. Ó, se a gente usar alguma coisa, a gente corre. A gente pegou esse celular aqui pra investigar. E é isso que a gente vai fazer hoje. E por que a gente tá investigando na casa, sendo que a gente podia ter investigado naquele dia, né? É, isso que eu pensei, né? Não tinha nada. Tipo assim, não tinha carregador, não tinha bateria, não tinha nada pra poder ligar esse celular. E a gente resolveu, no momento que a gente vince voltar, a gente iria devolver. Então nada melhor que a gente já testar hoje já devolvendo ele. E eu trouxe tudo aqui pra gente estar testando. Só que antes é o seguinte. A gente, eu tava... Eu tava até agora. A gente ficou papo de uns 15 minutos pra entrar aqui por causa que eu falei pro Magnão que eu tinha visto luz aqui dentro. Ixi. Então pode... Mas eu não sei se tipo assim era reflexo... Pode ter alguém ali, então. Ah, não sei. Errou-se. Mas a gente vai dar uma olhada na casa só pra ver se, né, não tem nenhum perigo que possa nos pegar, né? Bora, Fio. Pô, que barulho é isso? Olha isso aqui, cara, girando. Ah, é isso que eu falei que era cópia, porque eu levou um susto também. Ah, foi isso. Eu não tinha mudado de cópia. Marcha? Marcha. Pô, esse barulho tá estranho, Fio. Tem um barulho de alguma coisa batendo. Bom, aqui o banheirinho. Fugue não, vou ser bem sincero. Do dia que a gente veio pra cá, parece que não mudou, tipo assim, nossa, tanta coisa assim. Bom, eu acho, né? Caramba, essa casa é bizarra, né? Tipo, tudo com as coisas ali dentro e tal. Papo reto. Vamos falar aqui, não. Não tá dando pra enxergar nada, viado. Papo reto. E esse aqui vai, a bateria vai logo. Vai acabar daqui a pouco, né? Vai acabar daqui a pouco, né? Eu não sei se... Eu não lembro muito bem se, tipo assim, o que que tava no lugar, se mudou alguma coisa, tá ligado? É muita coisa. Eu não lembro muito bem. O que eu lembro, de fato... O celular tava aí. O celular vem aqui, ó. Perto do óculos. Tá bem que perto desse óculos. É. Ai. É uma perereca, chaco? Vixi. Perereca? Perereca? Tu curte? Quanto, tipo de... Pensou muito. Não fica isso aqui, vai aqui, não. Tu tá com medo, mano? Tô. Não fica não, cara. Tô aqui. Solta. Não, tô aqui, cara. Tá suave? Tô. Porque se você ficar nervoso... Se você ficar nervoso, eu também vou ficar, tá ligado? Eu já tô ficando. Bora nessa? Bora. Então, marche, então. Bora. Então, marche, então. Um momento tenso. Então, eu passo no mato. Ó. Foi a vaca. Se acontecer, aconteceu, né? O chapéu deu no mesmo lugar, eu lembro do chapéu, as fotos, né? Com tudo aqui. Vou dar um risozinho pra cá, olha que não. Eu vou contigo. Vou ficar perto. É. Tu pode já ficar longe, né? Se não... Errou. Ó, cama aí, cara. Cobertinho, travesseiro. Aí é assustador, porque é meio de madeira, fica meio escuro, né? Poxa. Hum, isso aqui não tá... Jogue, não. Isso aqui eu acho que não tava assim, mano. Olha aqui. Olha aqui. Não tava aberto isso aqui, ó. Isso aqui não tava aberto. Eu lembro que até eu tive que tirar uma foto desse esquadro aqui, ó. Isso aqui tava tudo fechado. A gente fechou. É, vai. Isso aqui não tava assim. Com certeza passa gente ali, certeza. Tipo, sem dúvidas. Totalizado, mano. Tô com um pressentimento, sei lá, de algo ruim, tá ligado? O que é? O que? O que é? Eu me passo. Passo? Passo. Pode ser a vaca. Se eu calar bem, põe a porta. Mas pode ser o galho, tá ventando muito. Pode ser galho batendo. Ah, tomara, eu penso por esse lado, né? O que é isso, Vagnão? Isso aqui é vento, mano, batendo. Eu escutei as batidas também. Tipo, batida assim, ó. Uhum. Assim, ó. Assim, ó. Pé. Ixi. Vamos pra cá. Pra cá nada. E pra cá... Pra cá nada, Vagnão. Legal. É, tipo, aparentemente tá tudo igual dentro daquele dia, ó lá. Rapaz, mas também a gente vai escolher o dia de vir à noite, mano. É. É um pouco cabacíssimo, né? Complicado, né, ir de noite. Poderia ir de dia, que dá pra ver tudo. Tranquilo. Tu escutou de novo? Batida. Desculpa, desculpa. O bagulho tá... Que isso? Eu achei que era um tiro já. Que isso, Lula Bolada? E pra aí? Mudou alguma coisa? Essa coberta tava... Tava arregulada. Coberta? É. Pior que eu não... Isso, eu não vou lembrar, Vagnão. A luz... É muito detalhe, né? Tava falando, era dessa janela aqui, ó. Dessa aqui. Dessa janela. Por isso que eu falei que, tipo, assim, era uma luz não muito forte por causa da cortina. Entendeu? Eu juro pra você, mano, que eu tinha visto uma luz aqui, ó. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Que era... Esse aqui é o último cômodo da esquerda, no caso. É, vai brincando, vai. Não, eu tinha descidado, não tem iluminação. Aí eu achei que fosse, tipo, assim, uma luz meio que, tipo, de algo fraquinho. Só pra ficar iluminando o lugar. É. Bom, aqui é o quarto de entrada e aqui é o outro. O outro quarto. Mas também não mudou nada. Eu lembro que até que você colocou aqui, não é? A santinha. Ou tinha uma outra santinha. Era essa aqui mesmo? Era essa aí, então. Ah. Então acho que é isso. Mudou aquilo lá. Mas tanta coisa pra mexer, por que mexer no solar? Estranho, né? A gente nem viu. É estranho. Tu tá com medo, né? Tô, cara. Tá tenso. Não, eu também tô. Eu tô muito em choque aí, por que essa casa me passa uma coisa boa, tá ligado? Sei lá. Mas enfim. Fale não. Fale não. Mãe, pode ser coisa com a nossa cabeça, né? Se tu tá com medo, sei lá. Ó, mas não. Relaxa, parça. Porque aí a gente tem que entender o negócio. Tipo assim, mano. Se for pra acontecer alguma coisa, vai acontecer. Se for pra acontecer alguma coisa de ruim, vai acontecer. Se for coisa boa, também vai acontecer. Então a gente tem que viver um momento agora, tá ligado? E se acaso acontecer, tá nós dois, mano. Nós dois vai ser passado, tá ligado? Rapaz, que medo da caceta. Se for acontecer, vai acontecer. Tranquilo. Como vocês viram naquele dia lá, se solta, Fio. Fica suro. É, se solta. Se acontecer alguma coisa, o caminho que a gente tem que fazer foi embora daqui, mano. É isso. Eu já tô pensando lá na frente. É porque... Eu não... Ah, vai ser uma vaca. Tá, tá. Eu vou falar pro pessoal. A gente tá estudando muito barulho ali fora, pessoal. Mas a gente não sabe se é a vaca que tá ali fora. É, pode ser, né? E tipo assim, tá um clima muito de terror. De coração, mano. De coração de verdade. Sei lá o que eu tô falando. De coração de verdade mesmo. Tá ventando pra caramba. E tipo assim, tá... Tá muito mais que escuro também. Tem uma neblina aqui no lugar. A vaca saiu do lado da casa aqui. Caraca, mano. Tá. E o que não deixa o mais medo nessa casa é porque, tipo, parece que ela foi abandonada bem, bem recente, entendeu? Então a gente tem receio de, tipo assim, chegar alguém aqui no nada e pá. Mas enfim. Aquele dia que a gente veio aqui, pessoal... Ó, é um risco, né? O que acontece? A gente acabou pegando um celular que estava bem, exatamente, bem aí onde tá a câmera. Tinha celular que, naquele dia, a gente acabou testando ele e ele não... Ligou. Ligou, ligou. Inclusive é um celular da Multilaser. Eu não sei que modelo que é, mas ele é bem... bem antiguinho. E o que que aconteceu ali, não? Eu trouxe aqui um power bank. O power bank tá carregado. Olha lá. Tá com 68%. Eu carreguei ele e eu trouxe... Cuidado, fio. O quê? Cuidado, fio. Eu achei que a vaca tava aqui, mano. Eu enxergou um trato com o olho vermelho aqui atrás de mim, cara. Eu achei que era a vaca. Não, não é a vaca. Não é a vaca? Ué, ué. O que é isso, o que é isso? O que é isso, viado? O que apareceu? O que é isso? Não passa nem... Não passa nem aquilo, cara. Não, morcego, não, viado. Pode ser que ele se chupa sangue. Ixi. Tem que tomar cuidado com esse que chupa sangue. Tem que tomar cuidado com esse que chupa sangue. É, assustador, tá? Ó. Eu já achei que fosse um capiroto ali. Dois olhos vermelhos. É. É o que tem. Capiroto no mato aí, ó, de noite. Fica com a galera aí, eu vou com boasada aqui, mano. Né? Eu olhei pra trás aqui no escuro, ó. O aloporte tá em cima da mesa aqui, mano. Eu não tô com ele na mão. Aham. É que aqui tá bem na área aqui da casa, pessoal. Vai brincando, vai. Tá. Caraca, perdi o ouvido da minhaada. E o que que eu trouxe aqui, pessoal? Eu trouxe o certo? Eu trouxe o certo. É um antigo? É um antigo. Nossa, só. Agora ele me deu um nada. Eu trouxe o cabo, trouxe a bateria e a gente vai ver se vai ligar esse celular. Ô. Cuidado, filho. Cuidado. Bom, conectado. Cara, por que que a gente tá fazendo isso aqui dentro da casa, mano? Tá. Mano, não se ligou isso aqui, velho. Não. Ó, conectei. Não, é dentro da casa de noite, tá? Viu algum sinal? Só esse detalhe. Viu algum sinal? Acendeu alguma coisa, não. O pessoal não é pra ligar. Será que funciona? Não liga, mano. Eu acho que é o C celular que tá com defeito. F celular. Não, eu acho que ele tá com defeito. Eu só vou fazer mais um teste. Eu vou tirar... Tirar a bateria. Caraca, velho. A bateria dele tá azarinho, mano. Tipo, não tem nada na bateria aqui. Ó, eu vou tirar a bateria pra ver se é a bateria. Vou conectar de novo. Olha, cara, mentira. Ligou o celular. Celular deu um sinal. Meu Deus. Olha, cara, mentira. Ligou o celular. Mentira, sem bateria. Mentira, peraí. Apareceu um multilaser aqui. Eu vi. Tu viu? Eu vi. Eu desligo sem bateria. Meu Deus. Essa aí é a novidade pra mim. Então, velho. Não sei, mano. Nossa, mas é um péssimo lugar pra ficar testando o celular, velho. Aqui, ó. Multilaser. Multilaser, pessoal. Apareceu um multilaser. Ixi, cara. Vai ligar, será? Android. Android. Ele desligou? Ou será que ele tá com o maior contato no conector? Peraí. Sei lá, hein? Pode ser o maior contato no conector. Pode ser tudo, qualquer coisa agora. Eu acho que tá com o maior contato no conector. Talvez a pessoa que tinha o celular nem sabia disso. Ele tá com o maior contato no conector. Meu Deus. Meu Deus, cagou nas calças. Desculpa aí, Vagnal. Eu tô com medo, mano. Meu Deus. Caralho. Cagou. Tá ligando. Não, tá com defeito mesmo, Vagnal. Ele liga. Tá fedendo. Desculpa, meu Deus. Desculpa. Desculpa, tá fedendo. Se não ligar, se ele desligar, é porque ele realmente tá com defeito. Ele liga, dá uma coisa e depois desliga. Isso aqui provavelmente é por linha de placa. Bom, pessoal, é o seguinte, ó. Cara, o celular, pessoal. O celular não tá funcionando. Testei, testei ele aqui. Ele não tá funcionando. Só liga, tipo, aparece multilaser. Ele desliga. Provavelmente ele tá com algum problema. Defeito, tipo, o Vagnal. Mano, o que foi isso? Na hora eu não entendi o que aconteceu. Vamos ver. Pois estava de costas. Caramba. Mas pela câmera do Vagnal. Mano. Xê. Mano. Ouvir um barulho forte de dentro da casa. Mano. Mano. Não, não, não. Não, não. O que foi isso? Tá bem, tá bem? Caiu no chão o lobulado, ainda caiu no chão. Nossa. Eu acabei caindo. Nossa. Mano, tá bem? Não, vai, não, vai. Meu Deus. Eu ralei tudo, viado. Foi, ralei, não. Caramba. Tchau, gente. Ai, cara, minha perna. Nossa. Tá enxergando? Ralei a perna. Nossa, senhora. Deixou o celular lá. Fica lá. O barulho poderia ser a vaca que estava ali. Nunca se sabe, né? Pode ser, mas também não pode ser. Mas não íamos pagar para ver, tá certo? Todo mundo vai, tá certo? So